A CIDADE NO BRASIL Sai de trás Olha o tamanho do bicho atrás de mim E agora Olha a Disney Aqui é a Disney Porque eu não fiz bem O arraso Me enrola Olha a montanha A montanha russa não A roda gigante Mas não dá para ir em um dia Ah não dá então Por isso que eu estou falando que tem que vir E ficar no hotel Porque senão nem compensa Não dá para ir em um dia Não dá para ir em um dia E aí Não dá para ir em um dia Não dá para ir em um dia Puta que pariu Eu estou sem sorte Que raiva Comércio Comércio Tudo é bom Comércio 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 Comércio